Oi, gente. O ministro Dias Toffoli passou muito pano para Augusto Aras no discurso de despedida do Augusto Aras da Procuradoria-Geral da República. Simplesmente quis justificar o silêncio, a omissão do Augusto Aras, como se isso fosse a favor da democracia brasileira. Como se o Augusto Aras tivesse feito o trabalho dele, isso ameaçaria a democracia brasileira. Bem, se o que o Toffoli está dizendo aqui é verdade, que a gente não sabe, isso mostra uma democracia extremamente frágil e pior. Militares, claramente as forças armadas não têm nenhum compromisso com a democracia, e que foi apenas uma questão circunstancial que levou à preservação da democracia brasileira. Olha só o que disse o Dias Toffoli, e eu vou tecer alguns comentários. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e a força do silêncio de sua excelência, Augusto Aras. Talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Faço essas referências porque são coisas que serão contadas mais à frente na história. E poucas pessoas sabem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Augusto Aras não ter feito o trabalho dele em acusar Bolsonaro dos crimes da pandemia. E Augusto Aras não ter feito o trabalho dele, ter desonrado, desrespeitado o trabalho dele, a não ter acusado Bolsonaro dos crimes de ameaça à democracia. E Augusto Aras, ao fazer isso, teria preservado a democracia. Porque se ele tivesse feito o trabalho dele e acusado, em vez de blindar o Bolsonaro, em vez de blindar o Bolsonaro, os militares iam ficar chateadinhos e iam realizar o golpe. Iam ficar bravos. Não iam aceitar um procurador-geral da República que faz o seu trabalho. É isso que o Toffoli está dizendo. É isso que o Toffoli está dizendo. E ainda está dizendo como a informação interna. Muita gente não sabe disso. Repare bem. Essa é uma coisa aqui dos bastidores. É possível o que o Toffoli está falando? Possível é. Impossível não é. A gente não sabe. Mas é uma interpretação a posteriori, muito para salvar a pele do amigo dele, Augusto Aras. Parece uma coisa muito mais para proteger. Ou uma racionalização. Uma justificativa. Uma outra forma de justificar seria que Augusto Aras foi indicado por Bolsonaro exatamente para isso. Para blindar ele. Para proteger ele. E ele cumpriu o papel pusilânime de pessoa que protege o chefe muito bem. Essa é uma outra interpretação possível. Me parece até mais provável. Aliás, essa história de proteger a democracia parece muito mais uma justificativa que se faz a posteriori. Depois que a democracia foi preservada, aí você usa um silêncio, um silêncio que claramente foi um silêncio de uma pessoa que se omitiu diante das suas responsabilidades constitucionais. Para dizer, não, mas veja bem, eu posso ter me omitido, olha a justificativa do Aras, posso ter me omitido, mas no fundo eu estava fazendo isso para preservar a democracia. Ele deve ter dito isso para o Toffoli e o Toffoli reproduziu a opinião e a justificativa do Aras como se fosse a verdade. Como se fosse a verdade. Enfim, vamos terminar de ver o vídeo e eu teço mais comentários. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público. Não tem direitos. Não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Obrigado. Gente, gente, eu falei só isso. Que coisa, que coisa. Olha, não temos como saber desses bastidores aí do que o Toffoli falou, mas isso coloca uma completa falta de confiança nas instituições democráticas. Significa o quê? Que figuras indicadas para preservar a democracia, para não irritar militares reacionários, têm que ser omissas? As pessoas têm que ser omissas? Tem que ter a força do silêncio? Tem que não fazer o seu trabalho? Não cumprir com suas obrigações? É isso que o Dias Toffoli está dizendo aqui. E ele disse que essa história vai ser contada. Bem, muita coisa tem que ser investigada aí para se saber os detalhes. Se o que o Toffoli diz é verdade, se estivemos tão próximos assim da ruptura, e um dos fatores foi o Augusto Aras ter evitado acusar o Bolsonaro, isso mostra que a democracia brasileira, além de frágil, além de fraca, e eu sempre avisei aqui que não é tão consolidada quanto a democracia de outros países. É uma democracia que precisa urgentemente passar por um processo ainda maior de consolidação. E colocar nas costas do Augusto Aras a preservação da democracia é um absurdo completo. Porque a preservação da democracia passa pelo povo brasileiro que é contra, que era contra o golpe, demonstrava isso, que era contra o golpe. A maioria da população. A preservação da democracia brasileira passa pelo Alexandre de Moraes e pela postura exemplar que ele teve durante todo esse processo. A democracia brasileira passa até mesmo por todos os setores da sociedade civil, em relação a movimentos sociais especialmente, mas passa também até por um setor da mídia corporativa que a gente discorda em muitos quesitos. É verdade, a gente tem muitas divergências, mas a mídia corporativa se posicionou predominantemente contra o golpe. E é bom lembrar que não é a verdade da mídia corporativa no passado do Brasil. A mídia corporativa no passado, em 64, se posicionou a favor do golpe. O que significa que a mídia corporativa brasileira não tem negócio de passar pano para ela, não. Foi uma coisa predominante agora nessa circunstância atual, ou recente, do ano passado. E um outro fator muito importante para evitar o golpe é uma questão histórica circunstancial que os Estados Unidos, que também apoiavam todo tipo de golpe, foi contra o golpe dessa vez. Por causa de uma questão específica lá nos Estados Unidos do Biden ter que lidar com o golpista dele lá, que é o Trump. Então, o aliado do Trump aqui no Brasil, o Bolsonaro, também não ia ter guarida, também não ia ter proteção, não ia ter acolhimento do Biden. Enfim, é muito preocupante essa fala do Dias Toffoli, que pode ser também simplesmente uma passada de pano para um amigo que comprou a história, a visão de mundo, o enquadramento, a forma de interpretar que o Aras passou para ele. Ele simplesmente aceitou essa interpretação e reproduziu ela. É uma coisa extremamente provável também. Talvez seja, inclusive, a interpretação mais provável que o Tófoli simplesmente reproduziu a visão dos acontecimentos que o Aras tinha. E ele diz que está de alma lavada, talvez é isso que permita ele dormir de noite. Isso se tiver alguma dimensão ética, o que eu tenho sérias dúvidas, porque alguém que aceita ser indicado do Bolsonaro, com tudo que o bolsonarismo representa, e protege o Bolsonaro e blinda o Bolsonaro, a gente já sabe. Agora, a saída do Augusto Aras e agora a oportunidade de Lula indicar um novo procurador-geral da República que não vai ter o rabo preso que o Aras tinha, é uma oportunidade de ouro para que Bolsonaro e os outros golpistas sejam punidos pelo golpismo deles. Porque um procurador-geral da República, de verdade, não pode ter a força do silêncio. Tem que ter a força da ação, da responsabilidade com a Constituição, da responsabilidade com o povo brasileiro, da responsabilidade com a democracia. E é isso que, de fato, vai consolidar a democracia brasileira, e não aqueles que se omitem diante dela. Eu sou André Teixeira Jacobim, no canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.